E aí, pessoal, tudo beleza? Mano Ninja, mais uma vez aqui com vocês com mais um vídeo de Pokémon GO, beleza? E galerinha, vamos dar continuidade aqui ao meu caminho subindo para a Waze, beleza? É a continuidade do vídeo anterior, para quem não conferiu, vou deixar o card aí na tela, beleza? Que nós estávamos justamente em um caminho ali seguindo no ranking 18 e aqui estou no ranking 20, beleza? Indo para a Waze. Só que eu fiz uma mudançazinha, eu estava de Areados e aqui eu mudei para o Steelix, justamente porque antes estava dando bom, enquanto não via Skarmory e Voador. Só que agora como começou a vir, eu justamente troquei para uma resposta mais sólida a Lady Back. Para ele, justamente, que foi o Steelix. Então, vamos lá, galerinha. A parte daqui já começou, beleza? Eu segui para o padrão aqui, tomei esse carregado, decidi tomar e fui direto para o canhão Zap, né? Porque se ele tomar direto, esse daqui shieldou. Mas beleza, a defesa diminuiu, então ele vai querer me farmar inteiro aqui, ok, é só eu vir com o Steelix. Mas eu vou dar o segundo aqui, porque se ele decidir não shieldar, ele vai de base. E o cara shieldou. O cara preferiu guardar energia, beleza, mas, né, gastou os dois escudos. Mas enfim, vamos vir aqui do Steelix, ele está debufado o ataque duas vezes, então vai dar ainda muito menos dano. Mal deu dano, mano. Então aqui é eu farmar muito, mas muito mesmo. Até porque eu não preciso, eu não preciso insistir, shieldar, né? É só eu ir tomando Steelix. Tem uma defesa absurda, rivalizante com o da Lugia. E então aqui é só eu aqui farmar e farmar. O meu oponente, ele não se tocou da estratégia até então. E só foi indo, debufado duas vezes. Só foi indo para o ataque, meu irmão. Só foi indo para o ataque. Acho que ele queria manter um alinhamento. Não digo que não seria uma estratégia boa. Mas, aqui o farm aqui ia ser muito pesado. Eu lancei ali uma chegada justamente só para dar um danozinho, tá? Para não ficar farmando e farmando, porque isso ficaria muito tempo. E eu iria, com certeza, perder muita vida. E aqui eu simplesmente farmei inteiro e fiquei com o mesmo farm. Quase basicamente total. Eu esperei um pouquinho para ver qual foi o oponente que ele chegou. Mas aqui, na verdade, acho que foi lag. Foi lag, eu não esperei. Eu esperei um pouquinho, mas aqui foi lag. Então, estava dando lag e aí começou a dar merda. E aqui, eu tentei pegar o ataque e consegui. Mas com o lag foi muito complicado. Muito complicado mesmo. O moleque deu. Ele deu uma esfera climática que tiraria muito dano no meu estergo. Já mataria ele ou forçaria um shield meu. Eu já consegui pegar aqui. Ele não farmou mais. Ele deu insta para eu justamente perder todo o meu farm. E forçar um shield de verdade, já que eu não iria perder aquele farm. E depois ele tentou fazer a mesma manobra. E tentou pegar o ataque aqui de jogo sujo aqui no âmbito dele. Porque seria não eficaz. Mas eu decidi ir farmando mais. E justamente eu evitei. Aqui é só o último recurso mesmo. Se eu tivesse psíquico aqui, essa partida estava justamente perdida. Porque, mano, eu não teria nenhum ataque para dar no umbro. E não valia a pena. Porque psíquico só vai servir principalmente aqui nessa liga para lutador e venenoso. E venenoso não tem aqui só, eu acho. Só o Quillfish e o Ariados. E também só vai ter o Hitmon top. Que eu mal estava pegando. Então aqui é só uma batalha franca. Eu não shieldei aqui a skate de verdade. Porque eu achei que ele iria querer aqui forçar um shield meu. E foi isso mesmo. Ele deu o jogo sujo. Eu aqui troquei. Ele chegou no Politoad. Já deu. O tempo está acabando. E eu preciso acabar com um pokémon dele. Então eu acabei dando um overtap ali. Mas aqui fui no Mastigada. O Mastigada é o suficiente para matar o Politoad. O Politoad não é um pokémon super tankudo. E foi de base. Mas como o tempo acabou. Mesmo que o Umbro tivesse mais HP que o meu. Por eu ter ali uma vantagem por ter dois pokémons ainda. Eu vencer a partida. É regrinha. É regrinha. Sabe? Se fosse no 1 a 1. Se fosse 1 a 1 ali. Eu teria perdido. Porque ali no 1 a 1. Ele teria mais vida que eu. E aí eu teria perdido. Mas como eram dois. Por regra. Mesmo que um do oponente tenha muito mais HP do que os meus. Mas se eu tiver dois. Eu não tenho preferência. Aqui o Quagsire. Dessa vez eu fiz uma play diferente. Ele farmou. E eu sei que o Canhão Zap não vai dar super eficaz no Quagsire. Então aqui eu farmo um ataque mais pesado. Para ver se eu consigo justamente. Sei lá. O oponente pode não saber quanto a isso. Ou quanto ao Canhão Zap. E aí ele vai tentar shieldar. Não foi o que ele fez. Mas justamente aqui. Formei mais um pouquinho mais. Já que ele não shieldou. Também vou aqui de outro. Tem ataque que aqui já vai matar. Dessa vez ele shieldou. Principalmente por ser Shadow. Ele é Shadow. E aqui eu. Eu não vou shieldar. Eu não vou shieldar. Porque não é preciso. Ele não me mata. E ele veio com o Porygon também. E eu tentei chegar no Canhão Zap. Cheguei bem perto. Mas fiquei com medo. Né? Fiquei com medo de perder o ataque. Então ao menos eu dei um tri-ataque nele. E eu já vim com o Steelix. Porque quer queira que não também. O Porygon. Ele é do tipo normal. Então não vai fazer quase nada contra o Steelix. Nenhum ataque realmente pesado contra o Steelix. A única coisa que ele pode fazer é tentar me debufar. Então ele ficou debufado com o meu tri-ataque. Isso foi ótimo. Então o farm vai ser muito mais rápido. E aqui ele não conseguiu. O primeiro tri-ataque eu não shieldei. Então agora ele debufou. Mas justamente aqui vai melhorar. Aqui o farm. Para mim eu estou debufado uma vez. Então não tem problema. Ele voltou com o Quag Saia dele. E aí eu peguei e soltei uma astigada. Justamente dei só boa. Justamente para tentar farmar. Eu preciso farmar. E ele veio com o Skarmor. E o Skarmor é a resposta dele. Eu posso lidar com o Skarmor. Justamente que eu também tenho um Pokémon bem tranquilo. Que é o Umbro. Eu tentei aqui pegar o ataque. Mas não consegui. Mas também foi para tirar o debuf. Que ele estava debufado uma vez. Tanto ataque quanto defesa. Então eu tirei os debufs. E agora eu posso ir tranquilamente para os mastigados aqui da vida. Debufou. Dei sorte. E aqui eu vou para o segundo. Que agora ele não tem mais shields. Então agora ele vai tomar na cara. Aqui eu não vou ter outra opção. Eu não preciso shieldar isso aqui. Eu já gastei toda a minha energia. E ele já fez o que ele precisava fazer. Vou virar farm infelizmente. Mas ok. Agora eu tenho um escudo para o Umbro. E um Umbro lotadaço de energia. Ele tem o Quag Saia quase morto. Eu só tenho que ficar atento para ele não pegar o ataque. E aqui eu tenho realmente o Skarmor lotado de energia. Deu o Pássaro Brava. Achei que ele poderia ter estar beitado. Mas ele não precisava beitar. Ele não precisava beitar. E aqui o Quag Saia. Não sei porque ele não soltou o ataque com o Quag Saia. Não sei se ele queria utilizar dois para tentar. Eu acho que ele não tinha mais energia com o Skarmor. E o Skarmor ia morrer. E aqui ele tinha que chegar a dois carregados lá com o Quag Saia. Para justamente acabar comigo. Mas como ele não chegou. Infelizmente foi farmado. E aí foi derrota. Mas enfim. Aqui foi o Azumarill. Aqui é aquela play que eu citei no vídeo anterior. Chega no Canhão Zap. E dá o Canhão Zap. Se shieldar. Beleza. Se não shieldar. Vai quase de base. Não shieldou. Então debufou o ataque. Foi quase de base. Então aqui agora é farmado. Eu não preciso shieldar. Tá? Mesmo jogo duro. Eu não preciso shieldar. Mesmo que fosse o ataque mais pesado dela. Lá o de água. Que eu esqueci o nome. Não preciso shieldar. Eu vim aqui para o triataque. Porque eu fiquei pegado ali. Se ela chegaria em outro. Principalmente em um ataque de gelo. Eu não sabia se ela teria ou não. E aí eu teria que utilizar um escudo. Ou deixar ir embora. Eu não podia fazer isso. Porque já tinha um pouquinho de farm. E aqui veio o Skarmory. Eu vou direto para o Canhão Zap. Porque ele já vou morrer. E aqui é essa play. Eu sei que o meu Póreo 2. Ele podia chegar. Ele podia chegar. Ele aguentava o suficiente. Ficaria na mínima miniatura linha de HP. Mas conseguiria chegar no Canhão Zap. E aqui. Depois que eu consegui o debuff. E o escudo do oponente. Era só que eu mudar para o Stilix. E forçar a entrada dele. Aqui ele veio com o Umbreon. Que eu estou na vantagem de. Shields. E também estou na vantagem de energia. Então vou mandar logo um terremoto. Já para dar um. É uma vantagemzinha para o meu Umbreon. E agora vai ser de novo. Aquela disputa de Umbreon versus Umbreon. Eu vou só aqui. Farmar mais um pouco de energia. E como ele chegou ali em 3. Ele tinha jogo sujo. Ele chegaria em 3 aqui. Então peguei o ataque dele no meu Umbreon. Então já economizei um shield. Já economizei um shield. E aí agora é só pancadaria aqui. Eu não posso deixar ele pegar o último recurso no Skarmory. Então eu vou justamente farmar mais um pouquinho. E pouco antes da troca dele abrir. Eu vou no ataque. Mesmo que tenha passado um ataque dele. Agorinha. Mas isso ainda é. Não é problemático para mim. Porque seria problemático se ele pegar o último recurso do Skarmory. Então ali garantido que ele tomara o ataque. Eu só vou agora farmar o suficiente para ter basicamente 2 jogos sujos. E tacar em cima dele. Ele agora mesmo com resistência ele não morre. Quer dizer, ele morre com um jogo sujo. Aqui é jogo sujo. Então eu não preciso estudar. Estava contando. E aqui eu tenho um jogo sujo para ele. Um jogo sujo para o Skarmory. E mais energia lá no Strix. Que você sabe né. O Skarmory dele está lotado. Então eu tentei vir aqui. Farmei 2 aqui. Apesar dele estar com muito HP. Mas basicamente 3 ataques carregados já levam o Skarmory. Você já sabe. O Skarmory não vai ter ataques que dê em super eficaz. No Strix. Ele não pode dar pássaro bravo. Principalmente sem escudos. Ele não pode dar pássaro bravo. Então a escolha dele é só vir para o ataque do céu. Eu não tiro nada. Não shield nada. Até porque eu já dei um ataque. E um ataque era basicamente o que eu precisava para matar esses Skarmory aqui. Eu precisava de 3 carregados. E aqui eu dei um. Agora é só os dois aqui do Umbro. Ele passou um ataque. Coisa que não podia. Mas um Breton Kundo ele ainda conseguiria. E como ocorreu. Se não me engano. Acho que o debuff. Ele aqui não me matou no coisa. Não mataria. Só para mim um relinho de vida. Mas. Né. Eu tinha um outro também para acertar. E ainda tem um escudo. Caso ele utilizasse o carregado. Então. Foi por muito pouco. Mas ainda foi tranquilo. Bem. Aqui vamos lá. Magcargo. Aqui. Acho que foi a primeira. Foram poucas as vezes que eu peguei Magcargo. Então. Eu faço o mesmo esquema. Chego no ataque mais pesado com o Porygon 2. Tá. Aqui eu não vou ajudar. Porque aqui não é super aquecimento. Tuba de rochas. E eu aguento. E aqui eu vou para o bait. Tá. Eu vou para o bait. Porque o Magcargo. Ele é meio. Ele é meio frágil. Então. Cobrei o shield. E aqui. Eu vou chegar aqui. Ele vai querer me farmar. Eu cheguei aqui no canhão zap. E aqui. Além de debuffar. Se ele não shieldar. Ele vai ficar quase. Ele já ficou na vida vermelha. E aqui com mais um. Ele me farma. E bem. A que hora eu vou voltar com o Umbreon. Porque o Umbreon. Ele é tanculo. Até mesmo se for um super aquecimento aqui. Mas ele foi para a tumba de rochas. E bem. Debuffou meu ataque. Mas agora. Eu basicamente vou farmar. Eu vou. Logo. Mandar ele de volta para o Pokébola. Porque. Vai ser um problema se ele me debuffar de novo. O Umbreon não tem ataque. Então. Eu não. Eu não posso deixar o Umbreon se farmar. Não posso deixar ele farmado. Aqui. A batalha de Umbreon contra Umbreon. O que eu vou fazer? Eu vou farmar com o Umbreon. Eu vou tomar o ataque. E aí. Eu vou vir com o Stilix. Ele deu o pulso sombrio. Mano. Eu não sei. Ele não tem o último recurso. Mas de qualquer forma. Aqui. Eu farmei. Ele ainda continuou com o Umbreon. Então. Possivelmente. E atrás. Ele não tem a resposta. Eu vou shootar esse primeiro. Já que é pulso sombrio. Então. O pulso sombrio. Ele é um pouquinho mais. Danoso. Do que o jogo sujo. Apesar de sempre ser 4 de energia. Enquanto que o jogo sujo. Faram um pouquinho mais rápido. É 4 e 3. Né. Então. Chega um ataque. Consegui um ataque mais rápido. Ele veio aqui com o Skarmory. Realmente. Ele não tinha a resposta. Para o Stilix. Então. Eu venho aqui. Farmei o máximo possível. Que eu ainda tenho que derrotar o outro Umbreon. Então. Eu vou vir aqui. Já. Lançar uma mastigada. Não conseguiu debuff. Infelizmente. Aqui eu vou formar. Justamente. E dar na CMP. Para evitar que ele passe ataque. Carregado. E consiga dar um carregado. Mais rápido. É basicamente para alinhar ataques aqui. Então. Eu consegui dar uma mastigada no CMP. Ele não vai me matar. Ele também não pode dar o Pássaro Bravo. Mesmo. Ele ali com o Skull. Na verdade ele pode. Mas ele não vai. A menos que a troca chegue. Né. Aí ele pode. Eu venho aqui. E. Troco para o Umbreon. Ele troca também. Justamente porque ele. Eu utilizaria a mastigada. Ele tentou também pegar o ataque. Né. No Umbreon dele. E justamente ali. Era para preservar o. O Skull. Ele com a energia. Eu voltei aqui com o meu Umbreon. E agora é só o último recurso. Ele. Só tem o Puls Sombrio. Né. Então. Ele não vai matar o meu Umbreon. Enquanto que o meu Umbreon aqui. Ele está na vantagem. Agora. Eu vou tomar aqui. Um Puls Sombrio. Ele basicamente já tem outro também. Mas basicamente. Mais dois Puls Sombrios. Eu acho que ele basicamente me derrota. Derrota o meu Umbreon. E eu é que vou chegar em mais um último recurso. Eu não preciso estudar. Não preciso. Porque a Skarmory dele. Tem. Energia. Então. Eu não posso. Utilizar. Eu vou deixar passar o ataque. Porque justamente. É. Eu preciso tentar acertar o Skarmory dele. Qualquer coisa também. Então. Ele já fez a troca. Para utilizar. No Umbreon dele. Eu preciso manter o Umbreon com a energia. Então aqui. Eu vou vir. Eu vou farmar ele. E aqui. Eu vou precisar chegar no último recurso. Cheguei. Mas o desespero. Quando eu notei ali. Que estava acabando o tempo. Bateu. E aí eu fui para o ataque errado. Mas não tem problema. Porque. Além dele ter pouco HP. Eu tinha. O meu Strix ainda. Ali vivo. Então. Mais uma vez. 2 contra 1. É vitória. No final ali. Da contagem. Bem. Essa aqui é. A última partida agora. Tá. E justamente. Eu não estou lembrado. Eu acho que a gente está com. 4-0. A gente está com 4-0. Isso mesmo. E agora. Ele veio de Politoad. Politoad. É uma das. Únicas coisas ruins. Que justamente o Pórego pode pegar. O Pórego. Ele justamente. Toma muito ruim. Contra. O Ritmon Top. Mas fora desses outros pokémons. Que tem vantagem. São pokémons. Que farm. Basicamente. Tão rápido. Ou mais rápido. Que o Pórego. Que é. Politoad. E o Killfish. Eu fui. Carreguei ali. O ataque mais pesado. E fui para o bait. Para justamente ele shieldar. Ele. Eu arrisquei. E ele deu aqui o bait. Ele vai dar outro. Ele tem outro. E agora. É a minha vez. Eu vou. Ir. Agora. Para o Canhão Zap. Eu vou utilizar um escudo. Para justamente chegar no Canhão Zap. E justamente. Tentar derrotar esse Pórego Toad. Porque ele vai incomodar muito. Mas muito. Mesmo. O meu Umbreon. E principalmente. O meu Steelix. Não tem como. Então. Tem que tentar eliminar ele aqui. Eliminei. Ele não shieldou. E aqui. Ele voltou com a Scarlet. E aqui. Eu cometi um Umbreon. Porque. Era o mesmo esquema de jogo. Do outro. Era eu tentar chegar no Canhão Zap. Para justamente acertar. Eu podia. Podia. Mas olha como vocês viram. Eu resisti o ataque. Eu pensei que eu não resistiria aquele ataque. Então eu teria que farmar mais um pouquinho. E lançar o bait. Para ele ter um pouquinho. Uma leve impressão. De que eu poderia ter chegado no Canhão Zap. E cobrar o escudo dele. Se eu tivesse cobrado esse escudo. Eu teria uma baita vantagem. Eu fui aqui para o Steelix. Contra a Meganium. Mas não é uma partida. Principalmente vantajosa. Porque a Meganium. Tanto dá ataques neutros fortes. No Steelix. Como tem terremoto. Então se eu deixar passar um terremoto. O meu Steelix já era. Eu acho. Ou basicamente vai quase de base. Então eu consegui pegar aqui um no Umbra. Mas o Plata Mortal tira muito. Ele chegou aqui em mais um. E aqui que está o problema. Aquele escudo. Justamente vai ser a diferença. Eu vou mandar um jogo sujo. Eu vou conseguir chegar a um jogo sujo. E ele vai defender. Claro. Aqui eu vou tentar chegar em outro jogo sujo. Mas não vou conseguir. Ou na verdade conseguir. Mas ele pegou na Skarmory dele. Até então não teria problema. Não teria problema. Que seria uma forma muito melhor. Ele agora vai farmar o meu Umbra. Não tem problema. E ao menos eu pensei. Ele aqui não teria problema. Só que agora ele está muito farmado. Muito farmado. E eu tenho um escudo. Só que esse escudo. É para Meganium. Então aqui nessa partida. Eu vou ter que justamente lutar contra o Skarmory. Justamente com o Steelix. E aí é que está o problema. Vejam só. Certamente ele não tira muito dano. Um dano eficaz do Steelix. Só que o problema. É que ele vai minando a vida do Steelix. Eu não dei a mastigada. Porque eu precisaria de duas mastigadas. Para derrotar a Megania naquela vida. E infelizmente. Mesmo ali. Ele dando dano super eficaz. Ele ainda derrotaria o meu Steelix. Então eu vou precisar soltar aqui uma mastigada. E vou dar uma mastigada aqui na Meganium. Justamente. Mas ela está só a um ataque. Justamente de me finalizar. E aí eu vou. E ó. Sobe um pouquinho de vida. Até a Emoto não mataria de jeito nenhum a Meganium. E justamente. Essa diferença de ataque. Era o jogo Shujo. Do Umbreon que ela defendeu. Então infelizmente. Essa parte daqui eu não perdi por conta de um errozinho. Que não deu. Mas aqui a gente fechou com um 4-1. Então esse time foi bem legal. É um time bem consistente. A gente já está nos últimos momentos da Copa Joutor. Mas para quem ainda quer subir mais um pouquinho. Pode utilizar esse time. É muito interessante. E justamente. Essa foi a minha sessão aqui. De partidas. Até chegar ao ranking Ace. Chegamos aí. Conseguimos as coisas. A temporada já acabou. Já recuperamos os prêmios. Mas é isso. Beleza? Agora sim. Valeu e fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau